Oi gente, tudo bom? Eu tenho recebido alguns e-mails de algumas meninas que elas estão em dúvida sobre o estilo pessoal. Algumas estão tendo dificuldade em definir o seu próprio estilo, outras estão assim desanimadas com guarda-roupa, sabe assim quando você abre, não tem nada aqui que quer meio que mudar de estilo? Independente de qual for o seu caso, esse vídeo vai servir pra você. Porque é o seguinte, eu resolvi mostrar uma maneira na prática de a gente tentar definir o nosso estilo. Em 2014, ano passado, eu gravei o guia de estilo, então se você perdeu, eu vou deixar ele linkado aqui pra você assistir. Nele, na etapa 3, eu conversei um pouquinho sobre definir o seu estilo, alguns fatores que a gente pode pensar. Então, eu recomendo que você assista esse vídeo primeiro, também vai ficar aqui, pra depois voltar pra cá. Porque lá é meio teoria e aqui a gente vai fazer um exercício prático pra gente descobrir e definir o nosso estilo pessoal. Então é o seguinte, hoje a gente vai fazer um mood board, que é tipo um painel de inspiração assim, que vai representar o seu estilo e as coisas que você gosta. Quando a gente pensa em estilo, a gente pensa em alguns fatores. A gente vai pensar na sua personalidade, a gente imprime a nossa personalidade na maneira como a gente se veste, né? A gente vai pensar também na imagem que você quer passar. Querendo ou não, assim, subconsciente, a gente passa uma imagem na maneira como a gente se veste. Então, se você quer passar a imagem de ser uma pessoa séria, profissional, tipo businesswoman, você quer passar uma imagem de ser uma pessoa criativa, descolada, legal, cool, sei lá. Independente da imagem que você quer passar, esse fator vai influenciar no seu estilo e na maneira como você se veste, certo? O terceiro fator que a gente vai pensar é em lifestyle. O seu estilo de vida também vai influenciar na maneira como você se veste. Se você tem uma rotina de muito trabalho, dependendo em qual área você trabalha, você se veste de uma certa maneira diferente de outra. Se você estuda, trabalha, tem dois empregos, faz duas faculdades. Enfim, o seu estilo vai influenciar na maneira como você se veste também. E o quarto fator nessa primeira menção de estilo, são tipo fatores, tipo um grupo maior. São as prioridades que você tem na hora de se vestir. Pode ser que a sua prioridade seja se sentir bem, se sentir confortável, transmitir algum tipo de status. Enfim, a sua prioridade é individual e única, né? Cada um tem a sua. E aí, a gente vai então pensar nesses quatro fatores grandes. Depois que você pensar, você pode até anotar, escrever umas palavras assim, de acordo com esses quatro fatores. E aí a gente vai pensar em grupos menores, que a gente vai começar mesmo a definir o estilo mais propriamente dito. São mais quatro fatores. O primeiro deles são as cores. Quais são as cores que você se sente mais atraída, que você mais gosta de usar, que você mais tem no seu guarda-roupa. Aí depois são os tecidos e texturas. É engraçado como a gente tem uma identificação assim. Por exemplo, quando a gente vai se vestir, tem gente que não suporta usar poliéster. Que fica aquela coceira, fica calor. Tem gente que só usa tecidos finos, só usa tecidos fluidos. Então é o toque, a textura. Essa parte é muito legal também de você ou ir no seu armário, ou ir em alguma loja que você gosta muito. E experimentar mesmo o toque, passar as mãos nas roupas. Experimentar as roupas e sentir assim, o que é que você gosta? O que é que mais tem no seu armário? O que é que você sente confortável de usar? Por exemplo, só dar um exemplo. Quando eu fiz o meu desapego lá do minimalismo, eu, mesmo gostando de algumas peças que eu tinha, eu dei todas elas porque era de poliéster. E aquele poliéster horroroso, que tipo, pinica mesmo, sabe? Eu resolvi ir pra minha vida que eu não quero isso no meu guarda-roupa. Não sou obrigada a usar nada assim. Eu gosto mais de algodão, eu gosto mais de tecidos naturais, coisas assim. Então vale também anotar e fazer essa experiência aí nas lojas, enfim, o que você preferir. O terceiro fator que a gente vai pensar e analisar são os shapes das roupas. As formas, né? Então também é muito legal você experimentar o que você tem no seu armário e você ir começando a descobrir quais são os shapes que você mais gosta. Vale também fazer aquela análise do tipo de corpo. Eu tenho um vídeo que explica os principais fatores pra você identificar o seu tipo de corpo. Lá no blog tem vários posts que mostram, assim, qual o melhor jeans pra cada tipo de corpo, o melhor blazer, a melhor saia. Acho que tem alguns desses, assim, que você vai começar a identificar o que cai bem pra você. É um pouco de conhecimento e um pouco de senso também. Tipo, o senso comum. Você se olhar no espelho e você ver que tá legal, que você tá se sentindo confortável, que tá valorizando o seu corpo, essas coisas, sabe? O quarto fator são as combinações que você gosta de fazer. Combinações de cores, combinações de estampas, combinações de modelos de roupa, de peças de roupa. Essa parte é a parte que você vai identificar o quão criativo o seu estilo é. Se você não gosta muito de misturar cores, você se veste mais de uma maneira monocromática, ou se você adora misturar estampas. Então, vale anotar todos esses fatores de combinações, tudo que você puder imaginar. Agora que a gente pensou em todos esses fatores que influenciam o nosso estilo, a gente vai pra parte prática de montar o nosso painel. Então é o seguinte, a gente vai pegar aquele bando de revista de moda que a gente tem guardado por aí, e vai começar a recortar dessas revistas imagens que te chamam a atenção. Esse primeiro passo não é pra ser muito pensado nem analisado. Tudo que te chamar a atenção você arranca, recorta e vai fazendo o seu bolinho. Então, aqui nessa parte, não pensa muito em nada. Pensa no que te chama a atenção, no que você gosta, pegou, gostou, recortou. Só isso. Depois que você tiver recortado um tamanho legal de figuras e imagens que representam você, a gente vai agora observar e analisar. A gente pode separar essas imagens em grupos, mais ou menos, pra você ter uma noção de algumas coisas. Então você separa um grupo de cores, um grupo de estampas, um grupo de looks completos, um grupo de peças que você gosta, ou combinações. Enfim, é muito livre esse exercício, não tem muito uma receita. Você separa em grupos, encontra fatores em comum e já descarta aquelas imagens que não representam muito. Porque a gente quer selecionar nessa parte as imagens que mais representam você. Dentro de todos aqueles fatores que a gente falou no início do vídeo. Então a gente vai pensar e selecionar aquelas imagens que valem realmente ir pro seu painel. E aí depois que você selecionar essas imagens, você vai montar o seu painel. Você pode colar, fazer uma mistura, botar um por cima do outro, botar tudo arrumadinho. Também é muito livre. Você pode montar o painel do jeito que você quiser. Depois que você tiver colado tudo e tiver com o seu painel quase pronto, a gente vai pegar postiches ou pedacinhos de papel. Se tiver um espacinho no seu mural, você pode anotar no próprio mural. E a gente vai anotar palavras que representam você e que representam tudo aquilo que você está vendo no seu mural. Então aqui também são palavras que a gente já passou por todos esses passos. Então você já está meio calibrada. Você vai pensar em palavras, em cores, em tecidos, em combinações. Por exemplo, eu anotei no meu aqui tecidos fluidos básicos, moletom mais saia, que é uma combinação que eu gosto muito, tricô masculino mais feminino, que é também uma combinação que eu gosto. Então você pode pensar em qualquer palavra, qualquer coisa que representa o que você está vendo e que vai significar alguma coisa pra você e pro seu estilo, sabe? E no final, pra gente fechar com chave de ouro, você vai dar um nome pro seu estilo. Você pode escolher o nome que você quiser. Bom, então o meu ficou assim, ó. Eu usei essas flags, não sei o nome disso, mas é tipo um postich pequenininho e anotei várias palavras que chamam a minha atenção e que mais me representam e dei um nome pro meu estilo. Quando eu peço pra vocês darem um nome, é porque eu não gosto de trabalhar com um nome fixo. Por exemplo, você tem o estilo borro, você tem o estilo clássico. Primeiro que cada autor diferencia esses nomes, não é um padrão, entendeu? E segundo que estilo é estilo e é muito individual. O importante é você dar o nome que você quiser e ter essas palavras chaves que eu tenho certeza que nessa parte aqui você já tá entendendo super que é realmente o seu estilo e é o que você gosta. O legal desse exercício é que serve pra aqueles dois perfis que eu falei. Se você tá querendo mudar de estilo, você vai pesquisar nas revistas imagens que representam esse novo estilo que você quer ter. Que na verdade é essa nova imagem que você quer passar. Quais looks você quer usar. Então é tipo como você tá pensando numa persona que você quer se inspirar ou que você quer se tornar, digamos assim, sabe? Então se você quer mudar de estilo, esse é um ótimo exercício. Se você quer descobrir o seu estilo, também é super válido porque você vai estar pesquisando aquilo que tá se identificando com você no momento. Bom, então é isso. Espero que esse vídeo não fique muito longo. Eu adoro trabalhar com esse assunto. Eu amo fazer essas montagens, fazer esses painéis. É muito inspirador e toda vez que eu faço uma coisa assim, quando eu fiz o guia de estilo, quando eu estudei consultoria de imagem, quando eu fiz esse painel aqui, eu sempre aprendo um pouquinho mais sobre mim e sobre o meu estilo, que é muito legal. Então você pode fazer esse painel, sei lá, todo ano, se você quiser. Se você quiser dar uma mudança no seu guarda-roupa. Você pode fazer um painel novo que representa só aquilo que você tá precisando. Ah, e por falar nisso, quando você tem um painel desse, gente... Aí, por exemplo, eu botei aqui esse look que é um vestidinho e uma parca. E aí eu falo assim, poxa vida, eu não tenho nenhuma parca no meu armário e eu super botei uma parca aqui, botei uma cor verde militar aqui, botei outro verde aqui. Então é uma coisa que me identifica e é uma coisa que não tenho no meu armário. Então esse painel também é muito legal pra você descobrir as coisas que estão faltando no seu armário que você quer comprar. que são peças de investimento, que eu chamo. Que são coisas que realmente vão valorizar o seu guarda-roupa e vão acrescentar alguma coisa no seu guarda-roupa. Não são peças que você quer comprar só pra ter, porque é tendência, sabe? Então esse é um exercício muito legal pra você pegar um bloquinho e ir anotando a lista de compras de investimento pro seu guarda-roupa. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha aqui embaixo pra mim, pra eu saber. Quem sabe eu gravo outros vídeos com esse tema pra vocês. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, me deixa aqui nos comentários. Se você fizer o seu painel, me marca no Instagram, eu vou adorar ver. É só usar a hashtag blog sem moldura. Se você estiver atrás de companhia pra ir nas lojas, fazer os testes que eu falei pra vocês, compartilha esse vídeo com as suas amigas, dá aquela indireta pra elas irem com você. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Pra não perder os próximos vídeos, é só se inscrever no canal. E eu vejo vocês no próximo. Tchau! Tchau!